Eu vou te falar, eu vi um vídeo do Casemiro Falando sobre o agente do maluco lá do Luva de Pedreiro Tá muito estranho aquilo ali mesmo Aquele moleque, ele era pra tá ganhando já uma grana violentíssima No stories dele varia ouro Tá muito esquisito aquilo Eu vou vender reprodução de PC em Guine Esse aqui é o Star Parodier É uma reprodução, é um joguinho, é um Parodius Pro PC em Guine 80 reais, eu tenho 10 peças Parodius pro PC em Guine 80 reais, uma reprodução Trata-se de um produto pirata Ok? Ah mano, com certeza eu vou mandar Luva de Pedreiro pra Copa Tu acha que não vão? Com certeza Porra, é um absurdo Já deve tá a passagem comprado Já, já, tá no esquema já Alguma marca chegou, vai fazer uma ação com ele lá Com certeza Com certeza, todos os jogos Só tem 7 Não tem repro de Saturn aí não, tiozão? Garou Caralho, Garou 80 reais Mano, eu comprei um... Todos, peguei o Garou Um era um? Um era um, um era um quanto Garou O Risoleiro até no primeiro Não, ele falou que era um 7 7 ou 8 Um pro Anderson Rodrigues O Garou é bom, muito legal, mano E eu tô com aquele arcadezinho do Dreamcast, que delícia Ali Um pro rato, borrachudo Foi só brincadeira Foi só brincadeira Lucas Rizatifo 80 conto, já foi quase metade do orçamento de hoje, hein Já, quase CZA Ele falou que ia gastar duzentinho hoje Eu abri a porteira já Eu abri a porteira Até meia-noite, né É, duzentinho na primeira meia-hora, né Compro o Gilberto Farias É Duzentinho depois de cinco mil Para, mané Eu não quero gastar nessas gramas malucas assim, não, velho Ô, Diário, o bagulho tá doido, tá ligado? Tá doido Alisson Santos Quanto vai gastar hoje, rato? Duzentinho no final Não, não, para E aí, quanto deu? Deu duzentinho? Deu cinco mil e duzentinho Foi? Comprou só uma reprozinha Próxima reprozinha Só reprozinha Alguém escorregou Não, dois, quatro, seis, e são oito Não botei meu? O Destiny na caixa, não O Destiny na caixa, não Não é o Destiny, não, porra Acabou de passar o Destiny Eu vou pegar aquele Destiny na caixa Eu tenho um Destiny Luz Aquele videogame que falou É emocionante Aí você vende o Luz Fica com uma caixinha linda Dois e oitocentos Você já tem o Luz? Eu tenho o Luz do Destiny Quer que eu te ajude a pegar, então? É, dois e meio do Play 4 Pro aí Pode ir, pode ir, pode ir sem medo Boa, Sara! Já tá preparado aqui que eu tô com o delay em bom Sara Levinas, vou o Play 4 Pro O Luz tem um delay melhor Não, você tem, pô Você tá com 0.9 aí, pô Mas você é mais rápido Nossa E agora? Tomara que não seja de madeira, meu amor Ele não tá mandando botar valor, véi Já bota aí, ó Toma, já dá aí, ó Tá muito sambado a caixa A impressão é minha Não Play 4, edição limitada Tá, tá com Mas tá bom Eu não falei o preço, Ratone Vou pegar pra você Vou pegar, vou pegar Ele tá aqui Tá, ele tá rasgadinho Tá rasgadinho aqui, ó Esse aí dá pra colar, ó Eu acho que dá, acho que dá Isso é um coverzinho, tá ligado? É uma movie que eu tive Eu vendi por mim sem essa porra E aí, pega? Vamos ver 3 e 200 Pega? Não 3 e 200 Play 4 Destiny Tiro curto Não deu Não deu O Gil fodeu o rato Porra, tu me fodeu Tu fodeu minha reputação aí, Gil Desistiu, desistiu Tu fodeu minha reputação aí, Gil Guarda lá Fodeu minha reputação aí, Gil Porra, porra Por favor, pega Pode pegar Pega Fodeu minha reputação aí, Gil Ele ainda mandou assim Rato, ele ainda mandou assim, ó Confia É, ô Tardim Não ia fazer Eu confiei, mas entendeu Não deu Salve, nego TNJ No caso Esse item não entra mais barato Alguém escorregou Que ela aparecer Aí não tem como a gente fazer mais barato Porque a gente paga caro nela Tá? Então, mesmo sendo live de fim de mês Tem itens que a gente não consegue colocar um desconto mais adequado Inclusive eu tenho Ryze 60 NBA 15 Joguei pouquíssimo dele 60 Final Fantasy 15, bosta 120 Bully 240 Lego Ninja Go 120 Lego Super Heroes 2 120 Homefront 70 Life is Strange 150 Dark Soul Remaster 140 Dragon Ball Z Bosta 120 Cheguei o Dark Souls Já sabe, né, chat? E eu vou falar pra você Aquilo que a gente tava comentando lá Os jogos de Oni vão começar a sumir daqui uns dias Vai, vai ser os primeiros Gilberto é mal regulado Não fornece sorvete pra nós Jogos de Wii Seguindo a regra Live de fim de mês Aí, vai ter jogo de Wii 30% E aí, agora eu vou pegar um jogo de Wii Não, eu só tô digitando aqui, chat Eu tô resolvendo um rolezinho aqui Mas é, já tá acabando já Vou começar com jogos Europeu Aquele negócio que eu tava fazendo lá, Rato Que você mandou o nome do programa lá Tá dando bom, viu? Acho que vai rolar 40 Active 40 Mario Galaxy 2 240 Tiger Woods 60 Jogos Jogos Japoneses Jogos Mario Strikers 110 Queen Eleven 60 Deca Spota 50 Wii Fit Plus 30 Zelda Skyward 180 Mario Kart 120 Mario Party 9 140 Wii Sports 30 Deixa eu ver o que que tem de bom aqui, vai Mario Sonic Olimpíadas 80 Faz um jogo japonês, hein Donkey Kong Jogo Beach Jungle Beach 110 Super Mario Vermelho O seu, o seu, o seu, o seu é desbloqueado Tá, aquele que eu te dei GoldenEye 140 Meu Mario Vermelho Sports Resort Eu não tenho o Mario Vermelho Mas o Mario Vermelho, ele ainda Mario Party 8 140 Ai meu Deus, o jogo é japonês, mano Ah é? Não, mas dá pra jogar, mas dá pra jogar Ah, mas pô, tem o Mario Vermelho Americano, pô Mas não tava escrito ali, pô Jogos agora Eu acho que ele é internacional esse Mario aí Wii Fit Ai Mario, mano, foda-se Skylander Giant 40 50 Nunca vi a história do Mario 40 Porque a história do Mario é, porra, a balda levou a princesa 50 Medo of Honor Vanguard 80 Pajama Party 40 Mario Galaxy Esse aí você não tem, rato, ó Esse aí você não tem, rato, ó Mario Galo Mario Galo Habits Go Home 70 Opa, eu acho que eu tenho, véi Play 50 Tem não Eu não vi você pegar nenhuma vez ainda Ah é? 50 Avatar 140 Lego Piratas do Caribe 80 Acabou o Wii Podemos Ai ai Cara, eu gosto do Wii, cara É legal Não, nada contra É porque eu não tive essa relação com o Wii Então Eu comprei o Wii U Desbloqueei Play 4 vai cantar, hein Tem mais de 100 jogos de Play 4 Não, nada contra É porque eu não tive essa relação com o Wii